Conosco a excelência revendíssima senhor D. Zacarias Camoenho, arcebispo emérito do Lubango. Senhor arcebispo, a olhar por este acontecimento que surge na sequência de ordenações episcopais, agora, portanto, a partir de onde tomamos conhecimento da partida de D. Tirson Blanco, bispo de Luena. A esta altura, palavras de circunstância. A palavra é, de fato, de circunstância e também de fé e esperança em Deus. De facto, surpreendeu-nos esta notícia, pois que há meses foi acometido da Covid, mas recuperou. E uma vez recuperado, pronto, a combinação dos salesianos fez tudo para que fosse para a Europa. E está lá no hospital, que também podemos chamar o nosso, o hospital de Verona, onde foi assistido, onde esteve durante seis meses e onde ontem faleceu. A notícia apanhou-nos de surpresa, pois que a D. Tirson, ainda, dele muito se podia esperar. Nós perdemos um grande bispo. Digo isso com toda a verdade, com toda a sinceridade e com todo o amor que tenho por D. Tirson e para a Diocese de Luena. Ordenei-o eu, bispo, em dia 2 de março de 2008. Foi a irmã que me pediu para que fosse eu ordenar. As relações praticamente datam desde a chegada dos salesianos na Angola. D. Moaca lhe chamou e eu o apoiei. E assim nasceu entre nós uma certa relação de amizade, um pouco mais do que apenas o Regas me ministrei. De sorte que ficamos, de fato, apanhados. Mas, como disse, a nossa fé nos diz que tudo isto está na mão de Deus. E eu mesmo ontem dizia para alguém, olha, com tantas festas que tivemos, Não nos surpreendamos que também daqui a pouco tenhamos alguma surpresa da providência A chamar-nos as atenções para que a nossa fé e o nosso entusiasmo e as nossas alegrias encontrem sempre um ponto de referência que é o próprio Deus. Deus é o impotente, Deus que é o Drane, Deus que é o Condutor da nossa história. E ontem, portanto, recebi a notícia com esta serenidade. E é assim que, desde a hora que recebi a notícia, ele tinha estado a rezar. Não só por ele, eu sei que a vida que ele levou é uma vida de facto de fechar os olhos para este mundo e os abrir para Deus. Por isso será homem de oração, homem, podemos dizer, santo, homem de entrega à causa do reino de Deus. E por isso mesmo, aquele que o chamou para o sacerdócio e para o ministério episcopal, com certeza que lhe deu o galardão que merece. E a nossa tristeza é que ficamos com Mãe do César agora, mais uma Mãe do César sem o bispo, o carinho do reino. E tudo o que ele fez, mesmo durante o tempo da Goiância na Itália, acompanhou sempre a diocese. Tudo o que ele fez pelaquela diocese só nos prova que, de fato, ele foi um grande bispo, que a nossa referência teve. E humanamente falando, bélago, mas religiosamente falando, raima, alguém que me perseguirá. E assim estamos, de fato, consternados e felizes de termos a alegria de Deus, a alegria que cumpriu a sua missão. E aqui, portanto, a reação de Dom Zacarias Cabanho a receber... Minha alma espera em Sua palavra, Minha alma guarda ao Senhor, porque em Ele está a salvação. Minha alma espera em o Senhor. Minha alma espera em Sua palavra, Minha alma guarda ao Senhor, porque em Ele está a salvação. Amém.